Fala rapaziada, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, aqui no Gladiadores X1 Tá vendo um cara, vem, já tomou uma na boca pra ficar ligeiro, tá ligado? Aqui no Gladiadores a gente, é o X1 de verdade, né? Aqui você pega os aleatórios aí, você caiu com os caras bons aí, opa, errei Os caras aí que são muito bons, se você quiser me encontrar aí no Free Fire aí Provavelmente pode me encontrar aí no Gladiador, né? Que eu gosto de jogar um X1 aí Vamos pra cima do cara, o cara não quer vir pra cima, então vamos tentar Pega, cadê o safado? Ele não vem O cara já tá lá, opa, safado, querendo me pegar ninguém desprevenido Bora rapaziada Bora safada Opa, surra o gabundo, bora safada Dá cara Não sei se vocês perceberam, mas depois da atualização dessas configurações Ó, o cara tá paradinho Bora, bora Eu sei que tá fingindo Bora A internet caiu Bora parceiro Bora Bora Tá aí, acordou, acordou Não matei ele pra, porque Pegar o cara não Sem Tá com a internet Isso é covardia Geralmente o jogo não perdoa quem é bom Bora, bora meu parceiro Bora Bora Vem pra cima Vem pra cima Vem pra cima, ragabum Pronto, aí ele Opa Aí não grudou, cara Não sei o que tá acontecendo Parece que essa nova mira aí Que é a mira Mira inteligente, sei lá Nas configurações Parece que não tá grudando direito No cara, né Não sei se vocês perceberam isso Parece que diminuiu Eu acho que a cordela grudar no cara Eu acho que eu vou desativar isso Opa Opa Eu entrei pro gás sem querer Tá ligado Tá bom Um a um Beleza Vamos pra cima dele agora Terceiro round Cadê o ragabum Cadê o ragabum Ragabum Olha aí Não tá pegando Puxando o capo, mano Não tá grudando Deixa ele se recuperar aí, né Olha o do kit aí, safado Agora, bora Erou E pra cima Olha Mano Minha sense É a posição do botão Que tá muito em cima Pra jogar de vez Pronto Ah, é fácil Mano Quando o cara se acostuma Com o botão embaixo É difícil Beleza Tchau Pronto E o cara 2 a 1 Beleza É isso aí O cara desistiu Já não Desistiu da vida dele Então É isso aí Rapaziada Tamo junto É isso aí